O cachorro tá latindo ali pessoal, a gente tá meio que correndo aqui pra chegar lá Galera, boa noite a galera do meu canal aí, já se inscreve, compartilha, estamos saindo aqui hoje, né Gabriel? É verdade Pra caçar hoje é noite, né Gabriel? Vamos arrumar a caça aí, vamos arrumar o bom tempo de comer Tá fraco o negócio não? E aí galera, vai ser bom, não é não? Pronto, matado em um lambira, tatu, um peba, o que eu já passei? Não foi o que eu já passei ontem Fala galera, Thiago Marques aqui, já peço logo pra você se inscrever no meu canal Tem vídeo novo da nossa caçada de hoje à noite, a gente vai caçar no mato, passar a noite caçando Porque a gente mata ali um tatu, um lambira, um peba, o que vinha a gente vai matar Então se liga aí, se inscreve no nosso canal, tamo junto e acompanha com a gente aí, valeu Vou começar caçando agora, tem só uma vez, né que é a segunda vez Vambora Quando a ribolida, do filho na moto a ribolar, isso Agora a gente vai caçar, viu? Tem que fazer silêncio, que é pra os cachorros acuar É puro silêncio Fala galera, a gente tá aqui no mato já Daqui a pouco a gente vai colocar o cachorro aí pra tá coando O cachorro já foi liberado, né? Tá, já Pra tá coando aí A gente vai ficar aqui andando aqui É emoção gente, eu caçei quando eu era criança Quando eu era criança eu caçei Eu lembro de ter matado algumas caças E a gente tá aqui no interior, pessoal Não é proibido você caçar pra sobreviver É proibido você fazer comércio da caça Mas pra sobreviver e a gente, aqui que mora no interior, a gente come Caça pra sobreviver, pro nosso sustento Continua com a gente aí, vamo lá É a aventura, pessoal, caçar de noite É muito massa Meu Deus, o cachorro tá ali Não tá o cachorro O que será que a gente vai pegar hoje, pessoal? Vou esperar aqui A gente tá pulando aqui agora uma seca, galera Eita, lasqueira, vamo lá Esse aqui é o Gabriel Tá pulando uma seca aí também Vamo lá Eita, asqueira, vamo lá A gente já viu vários rachos, pessoal de Itatu, viado, peba Né, Gabriel Ali é a calcinha apertada E o calcinha azul tá lá na frente E tá a calcinha falgada Vamo lá, gente É Minha calça é falgada mesmo, ali ó Falgada É uma onça doido, aí ó É uma onça doido Caraca, doido Olha só aqui, ó Não E aí, doido E é assim, doido E foi hoje E foi quase agora, pô Ela tá aqui, ó Caraca, doido Olha só E aí, doido A onça Sai do meio, tá pisando Mas ali era o racho de uma onça É, tá Ali era o racho de uma onça É não, o racho de uma onça E grande, viu A onça é grande É Voltando a gente aqui Oi Oi, pessoal Olha, o racho tá onça Como é Não tem unha, tá vendo Por isso que é assim, ó Aqui, ó A diferença do racho Do cachorro Pra dar onça Aí, ó Olha Aí, do cachorro A diferença do racho Do cachorro Aí, ó É, dê Cachorro E ó Que é pra vocês Agora o racho Aqui, gente Ó Olha aí Olha como é diferente Tá vendo É diferente O racho É bem recente mesmo Bem recente Vocês são pra mim Não, mas eu tô É de onça mesmo, né Uma onça Isso aí é um homem, gente Melhor como é Se vocês estiverem com medo Vocês voltam pra trás É só botar as pernas debaixo Ai, você tá com medo Porque é uma onça Eu fico feliz Que tem onça pra cá Dá pra ver que é um lugar Bem preservado, né O cachorro tá lá Que finalizinho, pessoal A gente tá meio que Correndo aqui pra Pra chegar lá Fica arrumando Tá aí dentro, né É, tá aí dentro É, tá aí dentro Acabou de descer Estamos num momento Tem isso aqui, pessoal A onça tá A onça tá Rujindo ali, pessoal Tá Fazendo os vasos ali 11 horas da noite Nós estamos aqui A gente saiu de casa Era 8 horas em ponto Já é 11 horas A gente tá aqui Mais uma vez O cachorro acolhe A gente vai ver ali Se é tatu Os meninos estão lá Os três meninos Meus amigos estão lá Os caras tão ali Cavando, galera Vê se pega esse tatu Consegui Passar ali a ceca, galera Os caras tão aqui no buraco Aqui é uns cabos com coragem Meus amigos Leva uma caça pra casa Cabe aí com coragem Cavando Isso aí, galera Depois de muito tempo Desistimos de cavar Porque o buraco Tava muito fundo Triste, né E aí, Relson O que você tá achando ali? Muito difícil, né Mas não botei a mão No buraco Não tá todo Tá bom demais E a sua avaliação aí, Gabriel Tá aqui Pois é Nós estamos com o cachorro Trago, viu Cachorro Com dois buracos Estou visto no buraco Mas Uma onça Botou nós pra coxer Uma onça foi? Botou pra nós pra coxer Não Eu quero Eu quero comida E você aí O que você tá achando da caçada? Sua avaliação? Hã? Caraca Tá fraca, não tá? Também achei, gente O cachorro vacou várias vezes Mas a gente não conseguiu pegar nada É isso aí, galera A gente tentou Viemos caçar hoje aqui Eu e mais três pessoas Eu, Rael, Gabriel, Rian Mas a gente não conseguiu Com êxito Uma caça Pra gente levar pra casa Cavamos buraco Andamos muito na mata Já estamos com mais Quase cinco horas Andando na mata Direto Então vai ficar pro próximo Então acompanha com a gente aí Que Deus abençoe a vida de vocês Se inscreve no canal Dá aquela curtida Comenta e compartilha Com os amigos Vlog do Thiago Tamo junto Tchau Tchau